E aí mano, e aí rapaz E aí meu camarada, meu nome é Lourivaldo Delfino E faço um trabalho por conta dessa obra Só estou aguardando ela recomeçar E todo o trabalho que eu faço, eu só vou parar quando essa obra terminar Até lá, como eu disse, como eu faço e como está acontecendo Eu pego no pé dos vereadores, todos, saio às ruas A pedido e promovo cidadania O fato é que Juliana Cardoso promoveu uma baderna, um teatro E eu acabo de provar a verdade com quem estava lá E com quem, no final do vídeo, você vai ouvir afirmando o que aconteceu Fato, retrato, registro Não posso mentir, não posso enganar, não posso sacanear ninguém Eu só posso ser eu mesmo E a verdade tem um lado só Estamos aqui com a vereadora Edir Salles, a presidente da comissão da saúde Mano E o Paulo Fazendo a nossa parte Você fica me desqualificando, você acha que você é o quê? Você já me desculpe, só Vem aqui que você ande a minha cara Fala aqui que você ande a minha cara Fala com a minha cara Fala aqui que você ande a minha cara Mas é o que eu tocha Fala com a mafia, mas é o que eu tocha Não vou falar com você Vem aqui Fala da minha cara Vem aqui, fala da minha cara Você não me queimida não! Você não me queimida não! Você não me queimida! Quem vem atacar primeiro? Você não me queimida! Eu tô quietinho! Eu tô quietinho! Eu tenho a direita, cala a boca! Cala a sua boca! Cala a sua boca! Cala a sua boca! Quem é que veio falar primeiro? Quem foi que veio falar primeiro? Quem foi que veio falar primeiro? Quem foi? Quem foi que veio atacar? Quem foi que veio atacar? Cala a sua boca! Cala a sua boca! Eu tô quietinho aqui! 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 Eu sou homem! Tá bom! Não éhusel Efe! O Rio vai enxerar aqui! Vai estourar aqui! Acabei de falar com o Paulo... né Paulo? E tamos aí marcando uma reunião! Bom, tivemos agora um incidente, mas veja bem, eu não estou preocupado, nós estamos fazendo um trabalho aqui sério, e vamos aqui com a GCM agora, torcendo o levado para evitar transtorno. Eu estou assumindo, eu, Lourival, estou assumindo para não dar transtorno, porque a vereadora chutou a bola. E tem essas atitudes recorrentemente, ele está proibido de entrar no prédio da Câmara, então ele não mais entra no prédio da Câmara, em virtude das recorrentes agressões a vereadores, fundamentalmente a vereadora. Eu estou aqui para entrar na Câmara, estou proibido. E agora, como é que eu faço para levar os documentos? Como é que eu faço para levar os documentos? Não pode entrar, é isso mesmo, não pode? Edir, 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 Edir! Edir, Edir! Edir, eu queria registrar que a Edir viu que foi um teatro, eu não falei nada, eu não fiz nada, e a Edir estava lá. E a gente está solicitando dela, lendo diretamente, essa verdade, né Edir, Edir? E eu agradeço aí, eu agradeço aí a força, eu só peço para você, de coração aqui, Edir, que você faça o que tem que ser feito. Porque eu estou sendo proibido, está na Câmara, por aquele incidente que eu não provoquei, você estava lá. Isso realmente não é necessário. Então, a gente está rápido. Ninguém pode ser proibido de entrar na Câmara, ninguém. E você é um cidadão comum, e você é uma pessoa participativa, que defende a região. Defendemos, defendemos. Defendemos juntos a região, então iremos analisar e afrontar o rumo. É isso, fica provado aí que quem promoveu essa injustiça foi justamente quem deveria representar, Juliana Cardoso. Pena, muita pena, que alguém que deveria representar só está preocupada com o poder. Esse vídeo vai para todos os vereadores, vou fazer um documento especial, ênfase, literalmente, a todos da Comissão da Saúde e ao presidente Eduardo Tuma, que promoveu a proibição de minha entrada na Câmara, base de todo o nosso trabalho. Não quero sensibilizar ninguém, eu quero apenas que o cidadão saiba quem é o verdadeiro nessa história. Porque a verdade tem um lado só. Cidadão, entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Fazer um documento especial.